Vem cá, deixa eu ver falar em nutrição comportamental, o que é isso, hein? É o Papo da Semana, nosso entrevistado é o estudante de nutrição, o Ivo Bernardes, ele manda muito no assunto e ele vai falar pra gente sobre isso. Tô te esperando, não perde não, tá? Até mais!